Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. A Agência de Meteorologia Norte-Americana aumenta a intensidade do fenômeno Laninha nesta safra. Na previsão do tempo, a gente te conta o impacto em cada região agrícola do país. Em um dia, o preço da soja no indicador CPEA cai mais de R$ 5. A analista explica a tendência para o grão nos próximos dias. No especial Eleições 2020, veja quais são as principais reivindicações do setor agropecuário na região sudeste. E ainda, a Agtech australiana cria equipamento para resolver falta de internet no campo. A solução conecta repetidor de Wi-Fi e maquinário agrícola. Esses e mais destaques você confere a partir de agora. A Agência de Notícia Meteorológica Norte-Americana, o NOA, aumentou a intensidade do Laninha entre o fim da primavera e o início do verão. Agora, o fenômeno deve ficar entre os três mais fortes registrados nos últimos 20 anos. Quem traz os detalhes para a gente é a Desirê, que já aparece aqui, que vai falar um pouquinho para a gente fazer uma atualização. Conta para a gente aí o que está mudando e fazendo esse fenômeno tão forte. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Kelly. Boa tarde, boa tarde também a todos que nos assistem. Ontem pela manhã, tivemos a atualização da expectativa agora, da intensidade do Laninha. E este é o gráfico que mostra a última atualização dessa previsão. Então, até o fim do ano, pelo menos até o trimestre de janeiro, fevereiro e março, ainda há indicação de um Laninha de forte intensidade. Ou seja, entre final da primavera e início do verão. Ainda nos primeiros meses de 2021, teremos uma forte influência do fenômeno Laninha. Ao longo do verão e já indo para o outono, começa a diminuir essa intensidade. E tudo leva a crer que ao longo do outono, principalmente, entraremos numa neutralidade climática. De qualquer forma, a safra de verão e possivelmente a segunda safra de milho, vão sentir e muito os efeitos de um dos fenômenos Laninha mais forte da história. O primeiro deles, por enquanto, favorável à chuva, costuma pelo menos diminuir o risco de estiagem prolongada para o nordeste do Brasil, para as áreas do Mato Piba. Região central do país ainda em atenção por conta da atuação do fenômeno Laninha. Já sentimos o atraso na consolidação da chuva no centro do país. Muitas áreas do interior do sudeste, do centro-oeste, Mato Grosso ainda, muitos municípios ainda não têm a consolidação da chuva agora, ainda em novembro. E para o começo do próximo ano, provavelmente, teremos, tem aí um risco de corte da chuva para a safra de milho, porque vai ficar tudo atrasado. Atrasa o plantio agora, o andamento da primeira safra, acaba empurrando também a segunda safra de milho. E isso pode trazer o risco de corte na chuva para a segunda safra de milho na região central do Brasil. E no sul do país, como está muito evidente já, teremos estiagem ainda, um alto risco ao longo do verão, ainda até o começo do outono, com a chuva abaixo da média, para os três estados da região sul do Brasil. E dos três estados do sul do país, o risco maior é, infelizmente, principalmente para o Rio Grande do Sul. Kelly. Pois é, né? Laninha, a gente já sabe. O ano passado já foi complicado para a região sul, nem teve Laninha. A gente sabe que esse ano com Laninha, nessa próxima safra, é ainda pior. Vamos falar um pouquinho aí dos próximos dias, Desirê. Como é que fica a previsão do tempo? Conta para a gente. Olha, tem previsão de chuva para a região sul do Brasil neste fim de semana, por causa da formação de uma área de baixa pressão, uma frente fria também, mas isso deve acontecer principalmente a partir do domingo. Amanhã, sábado, tem previsão de chuva ainda entre o sudeste e o centro-oeste, inclusive com risco para fortes temporais, com ventania, até mesmo queda de granizo, muitas trovoadas, especialmente entre Minas, o estado de Goiás, também Espírito Santo e Rio de Janeiro. Na região sul do Brasil, no final do sábado, já podem ocorrer as primeiras pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, e mesmo que não seja uma chuva volumosa, ela vai ser perigosa. Sabe por quê? Porque o fim de semana ainda será marcado pelo calor na região sul do Brasil. E aí, essa combinação de calor com formação de área de baixa pressão, isso favorece a formação de nuvens muito desenvolvidas, nuvens muito carregadas. Então, a chuva, já no final do sábado, mesmo que ela não venha com grandes acumulados, ela vem com risco de muita ventania, descargas elétricas e até com risco para queda de granizo. Esse aqui é o mapa de chuva para o domingo, tem previsão para pancadas entre o sudeste e o centro-oeste, só que como a chuva ganha um pouco mais de força na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, essa chuva do sudeste e do centro-oeste, ela pode ser forte, mas ela vai ser mais localizada, mais rápida, mais para o final do domingo. Agora, na região sul, tem risco já de chuva mais forte, um pouco mais persistente, em boa parte do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Norte de Santa Catarina e Paraná é uma chuva na forma de pancadas, pode chover forte também, mas essa chuva entre Santa Catarina e o Paraná vai acontecer especialmente a partir do final do domingo. O céu fica mais carregado a qualquer hora na metade norte do Rio Grande do Sul e na metade sul aqui do estado catarinense. Só para se ter uma ideia no acumulado dessa chuva, os maiores volumes vão continuar entre o sudeste e o centro-oeste nesses próximos dias. Na região sul do Brasil, tem previsão para temporal, como eu mencionei, só que o acumulado ainda não será o suficiente para reverter o déficit hídrico no sul do país. Em alguns municípios até vai chover de forma mais expressiva, mas de uma forma geral, infelizmente, ainda não será o suficiente. Além disso, entre os dias 19 e 23, a chuva volta a aumentar aqui nas áreas do Mato Piba, com mais de 70 milímetros acumulados, também região norte, volta a aumentar no norte de Minas, Goiás e Mato Grosso, agora Mato Grosso do Sul, interior paulista, e olha de novo a região sul, já com pouca chance de chuva neste período. E um pouquinho mais adiante, entre os dias 24 e 28 de novembro, a chuva retorna para o centro-sul do Brasil, poderá até chover forte neste período, mas ainda é uma chuva mal distribuída. Infelizmente, Kelly, não deixa de chover na região sul, a gente tem aí a previsão até para alguns episódios de chuva, mas que ainda não serão o suficiente para reverter esse quadro de estiagem em grande parte do interior da região sul do Brasil. A gente tem observado até, né, Deserrei, que tem tido tempestades na região sul, mas ela vem forte ali de vento, até vem uma chuva ali, mas para rápido, né, não chega a ter volumes muito fortes, é isso mesmo? Isso. E isso acaba prejudicando, não ajudando, né? Não vem para ficar, esse é o problema, pode até chover forte, só que ela cai de uma vez e no outro dia o tempo seca. Esse não é o tipo de chuva que o sul do Brasil está precisando. O sul do país precisa de uma chuva mais volumosa, mais persistente e, claro, mais abrangente também. Mais contínua, né? Brigadão, Deserrei. Obrigada aí pelas informações. Uma Agtech australiana criou uma solução para a falta de conectividade no campo, num equipamento que liga um repetidor de sinal Wi-Fi em cima da caminha e do maquinário agrícola. Veja os detalhes com o Daniel Duarte no boletim Agivolution. Olá, amigos do Mercado e Companhia, tudo bem? O Destaque de Evolution dessa semana é uma solução criativa para um dos principais obstáculos da Agro 4.0, a falta de conectividade no campo. A Agtech australiana Zetif desenvolveu em parceria com a Case IH, um sistema que cria uma bolha de conectividade ao redor dos tratores. Funciona assim, o equipamento acopla um repetidor de sinal Wi-Fi em cima da cabine do maquinário e leva a conexão para onde ele for. É claro, a fazenda precisa ter algum tipo de sinal. O aparelho simplesmente multiplica esse sinal para as áreas de lavoura, que é onde a produção efetivamente acontece. Assim, o equipamento permite operações de telemetria, GPS, suporte remoto e recursos de transferência de dados. E tem mais, o sistema também habilita para chamadas online, mensagens, e-mail e acesso à internet para o operador da máquina. Enfim, tudo aquilo que a internet traz. As empresas realizaram testes com dezenas de clientes e o sucesso levou a Zetif mirar para outros mercados, por exemplo, nos Estados Unidos. Segundo o ICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, mais de 77 milhões de pessoas não tem bom sinal ou não tem nenhum sinal em áreas rurais aqui na América Latina e no Caribe. Já o IBGE e a Anatel divulgaram recentemente que só 10,7% da área rural no país é coberta com sinal de 4G para celulares e apenas 28% das propriedades tem algum tipo de conexão. Esse repetidor de Wi-Fi da Agitech custa 2.700 dólares australianos, ou seja, cerca de 10 mil reais. Se a conectividade pode trazer precisão, eficiência e lucro em todas as atividades rurais, imagine o tamanho da oportunidade. Pode valer a pena o investimento. Se na cidade já é quase impossível viver nossa rotina sem conectividade, o campo vai pelo mesmo caminho, não é mesmo? Bom, esse foi o Destaque Aguevolution de hoje e na semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau, tchau. O primeiro turno nas eleições municipais acontece neste domingo. Nas últimas semanas, a gente está mostrando as principais demandas de agricultores e pecuaristas de todo o país. Hoje, a gente vai conferir as principais reivindicações da região sudeste. Os mineiros são responsáveis por 70% da produção nacional do café arábica. O município de Patrocínio lidera o ranking nacional com quase 390 milhões de reais. Que ele seja um gestor que apoie a cafeicultura, apoie os pequenos agricultores, apoie a agricultura familiar para estarem trabalhando juntos. Minas também é o principal produtor de soja do sudeste e o sexto maior do país com mais de 6 milhões de toneladas. Nós precisamos de boas estradas, nós precisamos de consciência dos nossos legisladores para que não venha dificultar acarretando impostos sobre os ombros de quem produz. Além disso, Minas se destaca no milho, na produção de leite e na pecuária. O Beraba, por exemplo, está entre os 50 principais municípios do Brasil como referência mundial em melhoramento genético da raça zebu, que corresponde a 80% do rebanho nacional. As grandes metrólogos e a política brasileira teria que ter bons olhos e valorizar essa tamanha importância e fazendo com que pouca área do território nacional comece a abastecer o mundo. Até 2017, São Paulo era o estado com o maior valor de produção agropecuária do Brasil. Mas perdeu a liderança para Mato Grosso, como mostramos no início da reportagem. Mesmo assim, é um estado muito forte na produção de cana-de-açúcar, café, milho, soja e na cultura de citros. Na cultura de laranja, São Paulo é responsável por 65% da produção nacional. Mas no ano passado, perdeu 30% do volume produzido por falta de água nas lavouras. Problema que dificulta o andamento da safra. Então, o que a gente gostaria de pedir das autoridades é que elas cuidem melhor dos rios, dos afluentes, das nascentes, de todas as fontes de água que a gente tem, da melhor forma possível. Na cana-de-açúcar, São Paulo responde por 40% de toda a produção nacional. O município de Morro Agudo é o maior produtor da cultura no Brasil. Mesmo assim, a falta de segurança e infraestrutura no campo coloca o setor em alerta. É a melhora na segurança da zona rural, com a obtenção de uma patrulha rural efetiva, e também a melhora na manutenção das estradas rurais. Produtores de soja também chamam a atenção para a insegurança nas propriedades. Os produtores pedem uma equipe especial para patrulhar as fazendas. Está atento às saídas das cidades, aos monitoramentos das cidades, bem como patrulha rural, tendo uma atenção maior para com as propriedades rurais em todo o estado de São Paulo. A pecuária paulista responde por quase 12% do valor de produção nacional. Mas quem produz em São Paulo reclama do prejuízo causado por esse tipo de crime. Que ele olhe para a segurança no campo, melhore as rondas no campo, evitando assim os furtos de animais e máquinas agrícolas. E a comercialização da safra de café 2021 chegou a 69% e está acima do registrado no mesmo período do ano passado e da média dos últimos cinco anos. É o que aponta o levantamento feito pelas safras e mercado. De acordo com as safras e mercado, até a última terça-feira, a comercialização de café da safra 2021 chegou a 69%, com 47 milhões e 21 mil sacas vendidas. O índice está acima dos 62% registrados no mesmo período do ano passado e da média dos últimos cinco anos, que também é de 62%. A estimativa da consultoria é que a nova safra chegue a 68 milhões e 100 mil sacas. Até o momento, as vendas de café arábica chegaram a 70% da produção, contra 62% em 2019 e 61% na média dos cinco anos. Ainda segundo as safras e mercado, apesar do ritmo mais lento de negócios, o fluxo de vendas continua acelerado. Sentiu falta de algum conteúdo?